Foram 15 anos morando na ilha Baleares, na Espanha, e uma vida cheia de planos. Ela foi para buscar um futuro melhor para ela, para a gente. Ultimamente agora ela está aflando muito. Eu tenho um menininho de dois anos. Ela estava muito feliz com ele, estava querendo que eu levasse ele agora em dezembro. Mas há uma semana, a goiana Cláudia Ferreira da Silva, de 41 anos de idade, perdeu a vida de uma forma misteriosa. Lohane, a filha mais velha, diz que não consegue contato com as autoridades locais e pouco se sabe o que aconteceu. Cláudia teria caído do prédio onde mora, mas existe uma outra possibilidade. A gente sabe que ela brigou com a vizinha, aí não se sabe se ela pulou, se ela foi jogada. Cláudia bateu com a cabeça e morreu na hora. Ela deixou quatro filhos. A família luta agora para conseguir trazer o corpo para São Francisco de Goiás, a 80 quilômetros da capital. O traslado custa 60 mil reais. As doações podem ser feitas pela vaquinha virtual ou pelo Pix. Não tem muito tempo ainda para deixá-la lá, né? E a gente não tem essa condição toda de estar tendo esse dinheiro toda uma vez, né?